Isaías se você pregar sem segurança no palácio, o seu tio morreu, ele não tem agora mais segurança para te dar se você pregar lá fora, se você profetizar lá fora, vão te caçar, vão te perseguir, vão te matar Isaías fica sem chão, mas verdadeiramente ele carregou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados versículo de número 12 ele vai dizer, os que de ti procederem, edificaram os lugares antigamente assolados edificaram as ruínas de gerações e chamar teão reparadores de ruptura mas nesse momento o Senhor fala, eu preciso de vocês, eu quero vocês e quem olhar para você, quem olhar para a tua história, quem olhar para os seus dias, vão ver e vão presenciar e vão te chamar, ele era um reparador com o povo de Deus, é tanta coisa que está assolando o povo de Deus mas Deus me trouxe aqui, para pregar para você, eu preciso te pegar pela mão essa noite te levantar e mostrar que eu te chamei para reparar eu te chamei para fazer uma grande obra eu te chamei para entrar lá dentro e fazer a diferença você que é batizado, levanta tua mão aí você que é batizado, levanta tua mão aí uma unção de Deus desce na palma da tua mão aqui hoje o Senhor vai batizar através de você em nome de Jesus, quem é batizado abraça um quem sente a chamada abraça um quem crê no Espírito Santo abraça um onde você colocar a mão eu vou construir eu vou batizar eu vou confirmar eu vou renovar a abaraçora eu vou confirmar tua chamada assim como você é dono de casa assim como você é pai de família o Senhor vai te dar uma multidão para você cuidar vai te dar uma multidão para você ensinar vai te dar uma multidão para você reparar e só quem crer a chamada dele abre a boca e celebre a Deus 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 abençoe Namã Deus abençoe Pastor Caique Deus abençoe Zinha Deus abençoe Julhão Deus abençoe Raeltson Deus abençoe Anjo de Deus Deus abençoe Igreja Deus abençoe 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 Obrigado.